Mas o Raza, você streama com um PC só? Atualmente eu tô streamando com dois, mas eu não sei mexer ainda muito bem, sabe? Como é que funciona? Eu apanhei um pouquinho pra configurar a minha aqui, mas depois se você precisar de alguma coisa, dá um toque, mano. Meu PC hoje sai nos dois PC e tal, o bagulho é bravo. Ah, tranquilo. É no caso, aí é com dois PC que você também usa. Eu uso dois PC, mano. Os caras tão na maldade do outro lado, velho. Tão na maldade, o Riton tá muito na maldade. O Riton tá jogando igual ranking, sacanagem. Então ele tá na Pro League, né, mano? Tô de pegadinha, mano. Nossa, o Riton tá com 10 de vida, velho. Riton já tá lá em cima, já, mano. Lá no café. Não matei, não matei. Você não hack a fera. Vamos picar um drone aqui pro paticão. Ai! Nossa! A gente foi mais rápido. Eu tô me sentindo até triste, mano. Não, não, calma. Fica triste não, porra. A gente vai jogar juntinho agora. A gente cola o brinco dele. Pior que eu não consigo decidir tão rápido pra pegar os bonecos. É, mano. É muito pouco tempo. Deixa eu pegar um hard aqui pra nós, vai. Hardzinha? Hardzinha, hardzinha. Pensei em trazer o Maveco, mas... Acho que eles não vão pegar multi, não. Não, não vão. Os caras tá full. Os caras puxaram o Clash, velho. Bora fazer full padaria. Eu rio de certeza, galera, que ele vai picar lá de novo. Lá no Natal. De novo ele vai fazer isso. Lá no Natal, né? É, de novo. Não, eu vou ser o último Adacaro. Eu tô de... Não, é que ele faz isso. Todo lugar ele faz isso. Galera, eu vou segurar ali o Neymar, né? Que é a lateral ali da padaria. Aquele corredor. Não picou, não picou. Até o momento. Ó, Pati, foi drogando aí. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ó, atrás da muretinha aqui não tem ninguém. Pera, pera, pera. Aqui no Neymar se patenho. É, tá bem na parte. Ai, ai, cozinha, cozinha. Me pegou, cozinha, me pegou. Avançou na cozinha em você? Não, não. Tava ali marcadinho num buraquinho. Que agora virou um buracaço. Tem alguém pra barir aqui? Tem, agora tem. Ó, o Hitch tá bem... Mano, o Hitch tava bem aqui. Tá bem na porta, mano. Ele tá na escada vermelha. Nossa, que pinadeira que eu fiz agora. Meu Deus. Tá em cima. Que algo assustador. Ai, tem um pixelzinho. Que algo assustador. Tá na padaria, velho. Tá na padaria o nerd. Boa, boa, boa. Ó, tá deitado. Tem um deitado. No Corridor Vermelho tem um deitado. Tão indo ressar, tão indo ressar. E o paner? Vamos pesar no psicológico dos caras, velho. Tem que ser, né? Tem que ganhar aí. Ó, tem uma Valk aqui no... Bem no Neymar. Porque não pode chamar pra lá outra cauda aqui, porque senão tá uma banda o bagulho, né, mano? Não, virou. É, tchau. É, não. Agora é só Neymar, pô. Só Neymar, não. Ah, pode mexer o drone, né, rapaziada? Ah, é. Pode mexer agora. Ó, bem no ping, bem no ping, bem no ping. A Valk abriu. Nossa. O Amaru vai cantar agora, hein? Tem que cantar, né, mano? Pelo menos uma. O Amaru tem que cantar. Mano, é um operador extremamente idiota, mano, mas é muito legal jogar de Amaru, mano. Melhor boneco, né? É muito satisfatório, velho, você puxar uma Amaru. Principalmente ali no Edson desse mapa, mano. Você puxa Amaru, às vezes tem um cara panguando lá, velho. Mas atrapalha que ajuda às vezes, né, mano? Tá bom. É, às vezes real, atrapalha, mano. Mas... Ixi, tá dando inimigo na área externa pra mim, mano. Ah, pra mim também. Pra mim também. Será que ele colocou alguma coisa? Não, não, não. É que pingou. É que deve ter, tipo... Aquela hora lá que o cara saiu deve ter bugado, mano. Beleza. Ih, agora vai ficar inimigo na área externa. Alô, Ubisoft. Alô, Ubisoft. Alô, Ubisoft. Bem, são de vez em pegar. Segue. Nossa. O Patifão só foi, velho. Já tô dentro. Mas num touro bombe, então foda-se, né? Acho que ali na biblioteca o bombe dele. Sim, provavelmente. Agora vai ficar com esse negócio na tela ainda. Tomei choque. Ai, caraca. É, aí não refri, velho. Caraca, o Patifão. Tá lá em cima, loucão, já, velho. Tá, tá. Tava nesse corredor mesmo aí, Petit. Do lado do Freezer, Petit. Eu tô ligando com você. Marca aí, marca aí. Ah, me pegou. Caralho, 5 de vida. Quase que eu consegui salvar, velho. Quase que eu consegui salvar. Não, foi boa, foi boa, foi boa. Biblioteca só. Toma, marca a razão. Vou fazer o plant. Volta aí, planta aí, papai. Ai, tem drone, caralho. Pera aí. É, dá pra andar? É. Pilastra, ele tá parado lá na pilastra ainda, hein? Tem caldo do plant, rapaziada. Tem. Ele tá indo pra lareira, ó. Tá indo ali no buraquinho da lareira. Tá, tá lá na lareira. Não, vou ladeirinha. Tá, tá lá na lareira, ladeira. Trem, né? Trem. Relaxa, só ficar parado. Rodou, rodou, rodou. Só ganhar por tempo isso aí. Corredor, pingado. Tá no pingue. Foi em cima da bomba. Começou defusado. Parou, parou. Fake, fake, fake. Boa, galera. Boa, boa, boa. Nossa, esse de ficar andando com o dronezinho é muito roubado, né? É, roubado. Meu Deus. Não é possível que ele vai chegar pro jogo. Tenho certeza que isso aí não vai chegar pro jogo. Não existe o mundo. É, é muito forte, mano. Não existe o mundo que isso aí vai entrar online no servidor. Não é possível. Muito vantajoso pra quem tá no ataque, velho. No ataque, é. É, sim. É, e tira um pouco daquele... Porque antes era legal. Tipo, você tem que deixar um lugar pra deixar o drone e tal. Morri e meu drone tá bem posicionado. Não sei o que. Agora vira muito... Muito festa, mano. É, mano. Porque se você deixa o drone pré-posicionado é uma coisa, mano. Agora você sai dronando o cara. É, você sai do respawn. É, não. Faz sentido, não. Nossa, o bagulho continua bugado, né? Sim, continua. Nossa, a gente vai ter que sair do mapa, mano. Pra deslugar. Vou tentar, rapaz. Vou sair do mapa lá. Ah, eu roubei o curinha. Nossa, que aflição é essa mensagem na tela. E dani alguém ali, velho. Nossa, moleque. Dá pra desativar esse negócio, hein? No menu agora. O quê? O inimigo? É. Eu tô parado testando coisas. Desculpa, time. Pronto, desativi. Putz, pior que o meu assim continua, velho. Oxi. Tomei mais um cara. Tô indo vermelho e cós aqui. Tô no reprego. Tô no reprego. Tem mais um, tem mais um. Tem um jacau também. Jacau, tá aí vendo, tá aí vendo. Charuto, charuto, tá aí vendo. Tô bem na bomba, velho. Bem na bomba ali embaixo da paraguas. Boa, boa. Tá, tem um aqui atrás do balcão. Tá atrás do balcão, lá. É ele, é ele, é ele. Só um, só um. Tá mirando em mim. Nossa, vazou. Por isso que eu fui banido na outra. Isso. Porra, porra. Vamos, time. Caralha. E é difícil ter alguém varalhar ali pra time. Muito difícil, tem essa perfeição assim pra varalhar ali. Ah, né? Fazer o que? Não é ator com o banido não, mano. A gente usa hack desde a beta nessa porra. Tem que servir de alguma coisa. Vou lançar a braba aqui. Não, deixa eu pegar o operador de alguma vez aqui, que eu joguei uma vez com ele só. Ai, eu não troquei. Próximo é Frost na certa, rapaziada. Frost, Frost, Frost. Frost é meta, né? Frost é meta, né? É razão, pode falar. É meta, é meta pra caralha. Caraca, levei logo no trem, rapaziada. Eu nem vi que bom que eu ainda tava indo. Nem vi o bombe, juro pra vocês. Eu também não, mano. Eu mal escolhi o boneco. Tá um inimigo na área externa, detectado. Mas tá de boa, né, mano? Ah, dá pra jogar, dá pra jogar. Ah, você tentou sair aquela hora do mapa? Pra ver? Não, então, eu saí. Eu saí uma hora. Que isso, Razão? Vai deixar o nosso equipa nóis aí? Já. Ah, fui tentar pegar o rastro aqui ali, né? Peguei, né? Então tá bom, tá funcionando. Na base, é sério. Só varadão, só varada. Tá dentro já, hein? Corredor, escada branca. Subindo. Escada branca? Sério? Uhum, subindo. Twitch. Deixa o municão já entrar. Existe o municão. Ai, mano. Mosquei. Tá no pingue 4 ali, ó. Estrou a câmera. Pegou um miado. Tem câmera L, tem câmera L ali? Tem, tem câmera L. Tem câmera L. Tá olhando câmera L. Ele tá dentro da A, eu acho, cara. Tá fazendo barulho ali. Muito barulho. Ou é na A ou é na branca, velho. É na, na, na. Tá bem na porta. Tá sem a defuse, eu acho. Dronando você. Dronando você. Vai passar drone aí. Avançou. Quebrou a parede. Tira pingue 2. Entrando bem. Entrando bem. Saiu no cordão. Boa. Pode aí, ó. Ih. Tá lá. Mas o Nerd queria o quê? Quebrar o mapa inteiro, né, velho? Entrou. 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 Vou colocar duas frosts lá na janela do Neymar. Você tem que reforçar aqui a parede do Neymar e a cozinha ou deixar aberto? Isso já era. Acho que não vai dar tempo mais de fechar não, hein? Acho que já era. Vamos deixar como tá mesmo. A mãe tá com 110 de vida por quê? É, quando é 2x2, você ganha mais 10 de vida. E quando é 3 de blindagem, você ganha 25 de vida. Ah, agora é assim. Não era assim, né? Não era assim. Agora acabou de mudar, sim. Essa Season. Ah, tá. Caraca, isso é legal. Pipi, apitou. Nossa, atrás do Smoke, não dá pra ver. Ai. Puta, a gente tá ali na boca. Tá os dois aí. Tem um já na sua direita. Vai quebrar o barilho aí. Mais um. Ai. Eu mostrando, eu mostrando que era um cara ali, velho. Caramba. Ai, mano. Nossa, mal demais. Valeu, valeu, valeu. Mapazes bateu, Mapazes bateu. Tá ligado que eu não dá aquele delayzinho mental? Opa. Eu vivo nele, parceiro. Só queria ter tempo de trocar os bagulho, velho. Pegar o operador novo aí, rapaziada. Pode pegar. Ninguém pegou. Só rival. É, velho. Não, relaxa. Relaxa. A gente pega em cima de novo, né? Nossa, o barulho da meluzi mudou, hein, rapaziada. Agora, no silêncio, consegui ouvir, mano. Agora foi o hitão que não sai da base. Sempre tem um que fica por lá, né? Ah, larabóia, mano. Pulou, larabóia? Pulou, larabóia. Tá plantando já, rapaziada. Já roubei o zero? Nossa, planta onde? No ping 2, no ping 2, no ping 2. Direita, direita, direita. Abrindo você, abrindo você. Boa. Ah! Será que deu? Acho que vai dar. Acho que não, acho que deu, não. Não vai, não. Não! Nossa, eu demorei muito, guys. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Valeu, velho. My bad, my bad. Leidão, tava boa. Se tivesse um pouquinho mais ali no esquema. É, se você vai dando pulo ali, velho. Pula a bancada, você tá um saco. Ah, é. No pulo eu tomava, real, real. No pulo você tomava. O drone da Twitch também fica, depois que morre? Fica, fica. Funciona. Você consegue dar o choque até. Os outros não conseguem usar, é. Só que. É, os outros não conseguem usar. É, mano, isso aí é meio ridículo, velho. Isso aí é meio ridículo. Ih. Tem um... Tem um rushando aqui embaixo, hein? No freezer, aqui, ó. Onde fica a bombilha? Tem embaixo, velho? Tem embaixo, spá. Deixa eu só dronar, pra eu ter certeza. Acho que não, acho que é em cima, guys. Não, eu vi ele descendo. Parece que cai em cima. Cai em cima, é em cima, é em cima. Ai, caramba, velho. O hit tá lá em cima de SMG, me picou de SMG, mano. Meu amigo. Os caras tão como? Pode ir pra um. Vai, mano. É o hack do ratão. Só o hack do ratão pode ir. Pior que eu acabei de desligar, mano. Fudeu. Se você botar a cara da boy ali, eles vão estar botando a cara. Será? Igual uns loucos, ó. Vou dar uns trefezinhos só pra dar uma olhada. Olha lá. Nossa. Esse é o tal do nerd de dinheiro. Esse vai pro vídeo. Como um marotário na clara boy. Olha. Safado, velho. Foi bom, boa partida, boa partida. Foi boa, boa, boa match. A xzinha tá nojenta, de sério, né? Eu sou meio burro, velho, pra pegar os bonecos muito rápido, assim. Aí eu me perco. Eu mudo, a fala é que tem que recriar a sala. Não, mas tá bom, tá bom. Deixa assim, é só pelo menos mesmo, mano. Quanto mais a gente trocar a bala, melhor. Por que tem que recriar a sala? Porque ninguém te aguentar mais, nerd. Galera, aperta o tab e clica naquele microfonezinho ali pra vocês verem. O barulhinho que dá. Modo diferente, ó. Ah, gostosinho. É gostosinho o barulho. Loucura. Os caras vão ficar em live agora brincando com essa porra o dia inteiro. Ah, agora que eu enxerguei... Nossa, velho. Eu li no patch note que tinha colocado aquela barrinha pra saber quando que o round termina, mas só agora que eu enxerguei que ela fica no meio do placar. Sabe essa barrinha no meio que fala se o round foi por kill, por defuse? Ah, sim, sim. Ela ficou no meio dos dois placar, velho. Achei meio feio. É, o que que tem? Nossa, eu acho feio. Achei feio. Não, eu só vi agora. Tô jogando três partidas aí, só enxergar essa porra agora. Vai, vai, pega ele. Galera, jaquete, hein. Jaquete, hein. Tá por perto aí, hein. Nossa senhora, ele tá colado aí, mas... Matei o hit, já tô feliz. Caragem alta, se quiser vir me ajudar aqui pode ir for. Caragem, vai. Caragem de cima ali. Ele tá na... Nossa! Eu fui só pro lado, velho. Eu vou recuar porque deu merda, guys. Nossa, ele tinha um ângulo muito bom em cima da minha cabeça, velho. Ah! Ô, vocês tem drone aí? Ai, ai, ai. Garagem de cima, um pegou meu drone. Nem fudendo. Filho, agora quando começar o round já joga teu drone no chão, porque quando tu morrer tu consegue levar ele, tá ligado? É verdade. Mas mesmo, não, mas mesmo o drone vai onde você spawnou, mesmo se você tá no bolso, a hora que você morrer o drone vai tá lá onde você spawnou. Ah, é? Ele cai do bolso? Aham. Ué, que dava, né? É, se você morreu com o drone no bolso, ele vai aparecer onde você spawnou. Ah, tá, entendi, entendi. Você não precisa jogar os dois no mapa logo que você nasce. Ai, nossa, os bonecos tão configurados, velho. Que aflição. Nossa, eu tô de pistola do Sledge. Nossa, de pistola do Sledge. Tá rindo, né? É isso, guys. Ai, que... Pô, e aí você já tá gostosa, velho. É, então. Os caras arrumaram a arminha e aí eu não joguei com ela agora. Ainda bem que eu nunca aprendi a controlar o record dessa arma, viu, mano? Ufa, visionário, filho. Nem perdeu seu tempo, né? Falei. Ah, porra. Pobre caminho de rato aqui, hein? Ó, tem um mose fora do bombe, tá? Nossa, olha essa mira, meu Deus. Como não morreu, mano? Não é possível. Olha, olha. Corta a jaqueta pra garagem. Eu tô aqui. Tá lá ainda, tá lá ainda. Nossa. Ele foi curado? Será, velho? Porque eu dei duas balas e ele ficou com metade da vida. Eu não tenho ideia. Eu acho que sim, cara. Porque eu citei muita bala nele e ele tava com mais da metade da vida. Entendi. Vai marcar aqui, galera. Vai vir cara aqui. Ele tava com metade da vida quando matou, né? É. Quando eu matei, ele tava com uma bala só. É, ele escurou então, é. Mas vocês vão botar a cara, não? Eu não acho ninguém. Não vamos, não vamos. Os caras tão jogando pra ligue aqui, né? É, velho. O museu tá limpo, Raza. Ele tem drone pra usar, viu, guys? Nossa, tem aqui o negócio... Vou brincar de drone. O museu limpo. Tem o museu no bombe da reunião ali. Tem um museu. Tá marcando aqui, ó. No pingue 4. Raza. O museu não sou em você, mano. Direita da moto, Raza. É o Hit. É o Hit. Nossa, como ele girou rápido. É, tudo bem. A gente tem que jogar mesmo, pessoal. Vamos parar de brincar, então. Bora, bora. Vamos pegar uma vez. É pra jogar, então? É isso? É, é pra jogar. É pra jogar. Os caras lá tão jogando, porra. Não sabia, velho. Liga o monitor aí, nerd. Tá autorizado. Tá bom. Mas... Nossa. Aê, peguei. Boa. Dá uma donate aí pra mim ou arrasante? Eu não sei. Quatro, né? Peraí. Tem drone, tem drone. Ah, nem fudendo que eu não peguei. Tá com cinco de vida, mano. Pega a mãe dele que ele morre. Aí, tá aqui na zona. Pra esquerda, não. Não morre nada. Lava aberto aqui. Tava, tinha um buraco do seu lado. Vocês estavam olhando o drone, velho. Que drone, mano? Eu perdi meu drone Insta. Eu entrei nele e ele morreu. Né, que ele passou um drone no meu pé ali. Eu nem passei ali. Eu fui direto pra caveira. Ah, agora a gente ficou no melhor lugar, porra. Agora a gente vai defender. Outro jogo, outro jogo. Alguém vai de Tender? Eu peguei, eu peguei, peguei. Jägerzão, com recoil novo. Doze no Jäger. Problema que eu tô de doze. Esse que é o problema. Tem que ir, eu puxei esse doze. Vai dar bom, vai dar bom. Nunca perdeu. Nunca perdeu com esse squad nesse mapa jogando de doze. Victor. Eu vou pegar a alça. Não tem o que fazer aqui não, eles vão vir comendo. Vamos, vamos vir com tudo. Prepara. Nossa, não tem... Nossa, não tem fase de preparação, velho. Eu tô viajando, mano. Eu prendi a fera ali. Azul, corredor azul tem. Peguei o secote. Segura não, tem que lá. Tem que lá. Tem que lá. Peguei a cozinha. Defesa chega pra todas. Tem curinha aqui, hein? Olha aí, 140 de vida. Que que é isso? Esse moleque tá... Dá pra combar isso com o Doc? Dá pra combar? Principal, principal, galera. Dá, dá pra combar, se eu não me engano. Não, acho que não dá, não. O que foi isso? Nossa, pra direita. Direita principal. O Doc, ele pode só recuperar o que você já perdeu com ela, mas acho que não comba. Bora, time. A impressão minha ou você tomou um susto ali com a MP? Eu tomei um sustaço. Que que foi isso, velho? É absurdo, né? Parece um trovão, sei lá, mano. Acho que faz muito tempo que eu não venho essa porra, mano. Um pouco... Tá ali na faquinha. Os olhos depois. Isso aí, toda a garagem... Nossa, eu tomei ser a garagem aqui, não sei pra quê. Nossa, tem caveira já. Subiu caveira, subiu caveira, hein, galera. Já tá rushando? Tem caveira já. Então... Ah, então. Aqui, ó. Dentro do servidor. Meu amigo. Tá plantando aqui, ó, o raso. Pulou, pulou a janela, tá fora. Pegou o planche. Guardeu, trocou. Guarde, guarde, guarde. Esse cara da janela me quebrou. Se não tivesse ele vivo... Ele me meou muito. Carai, peraí. Os caras jogaram a Pro League aqui, mano. Pô, eles tão como, né? Jogaram. A gente tá aqui conversando. É, a gente criando conteúdo. Tão engolindo nós da maneira assustadora, mano. Que isso.